Meus amigos, sabe aquele defeitinho cabreiro? Você bota o scanner, ele te dá um código de falha, você troca uma peça e não é aquela peça. E agora? Por isso que eu digo, tem que interpretar o scanner, usar outros equipamentos também. Muita gente fala assim pra mim, Arajo, ensina a gente a medir com equipamentos mais simples. Gente, tem hora que não tem jeito. Vou mostrar um defeitinho pra vocês aqui nesse HB20. É um probleminha no ABS. E olha, se bobear, a gente acaba trocando um monte de peça aí de bobeira, hein? Vamos acompanhar? Então, lenha no vídeo. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? E vamos aqui a mais uma super dica pra vocês, tá bom? Mas antes, inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Você que gostaria de conhecer um pouco mais a eletricidade, corrente contínua, alternada, as escalas de um multímetro. Tem o nosso EAD de eletricidade e multímetro, tá aqui embaixo. É o primeiro link na descrição do vídeo. E usa o cupom de desconto. Tem um cupom de desconto ali, aproveita. Tem gente que não aproveita. Tá ali, ó. Tem, acho que... Quantos por cento dá? 20% 20% 20% de verdade, pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Estamos aqui com o HB20. É um motor 1.6, 16 válvulas, ano... 12 e 13. 12 e 13. 12 e 13. Então tá. É uma falinha que ele dá. Ele acende a luz do ABS. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês a volta que nós demos com o carro, com alguns equipamentos conectados. Dá uma olhadinha nessa falha e depois a gente volta aqui pra gente ver de pertinho aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Colocamos em volta a roda agora. Vamos ver o que vai dar, né? Olha que interessante, um outro detalhe aí. Tem uns vazio pro meio. Opa, apareceu ali. Parece. Vamos deixar... Diminuir a amplitude um pouquinho. Você viu a luz, não? Ah, apareceu um buraco ali, tá vendo? Opa! Olha lá, mais um buraco. Vamos ver. Olha, olha, olha. É, agora tá constante aí. Tá direitão apresentando. Olha isso. Aí, deu um buraco. Aham. Olha lá, de novo. Parece que é mais com a velocidade mais baixa, né? Pois é. Tá lá. E o córrego de falha, galerinha, olha só. Falha no sensor aí dianteiro. Escreto. E veja que a velocidade não se altera. Em nenhuma das rodas. Olha que interessante. Então, é uma falha intermitente. Que a central, né? Do ABS detecta essa falha no sensor. Porém, não interfere na velocidade da roda, né? Ela vai indicar a rotação certinha aí. Porque não dá tempo de interferir nisso. Mas dá tempo do módulo detectar, né? Pois é, né, meus amigos? Viram só o buraco que tem ali na roda fone? Que é da homocinética? Então, aqui, ó. A gente vai pegar e trocar o sensor, né? Não. Não é bem assim. Porque o defeito que tá acusando, o código de falha, ó. Sensor do ABS dianteiro esquerdo. Só que aqui, a gente tem que imaginar que é um circuito todo. Tem desde a roda fônica que vai movimentar o campo magnético aqui do sensor. Vai provocar, né? Um movimento no campo magnético. Esse movimento do campo magnético transfere lá pra dentro do sensor. E dá o efeito RAW, gerando as ondinhas quadradas pra gente. Que vai lá pro módulo e ele interpreta, então, que beleza, tá funcionando. Ou, nesse caso, tem esse defeitinho. Porém, o sinal que vai até o módulo, lá dentro do módulo, tem um chipzinho lá, né? Vamos dizer assim, que o scanner, ele comunica com o módulo da injeção ou do ABS, aqui no caso. E rastreia o que o módulo detectou. Não é que o scanner falou errado. O scanner leu o que o módulo tá dizendo. Basta agora você saber interpretar. Porque lá tá dizendo, fala no circuito, né? No sensor do lado esquerdo. Eu pego e já troco o sensor? Não. Sabe por quê que não? Primeiro eu tenho que avaliar algumas condições. Condições do chicote, se tem mau contato, se tá chegando o sinal, se não tem uma alta resistência lá no módulo da conexão, né? De conexão lá no plugue, conector do módulo. Mas também eu tenho que verificar a parte mecânica. Tá tudo ok aqui? A roda fônica tá bacana? Será? Porque tudo faz parte de um circuito. Então, observa comigo um detalhezinho aqui na roda fônica. Vamos ver se dá pra gente pegar aqui dentro. Nesse cantinho aí, tá mastigadinho. Tem um amassadinho aí em um dos dentes, né? Então, veja que aqui tem a roda fônica e os dentinhos. Olha esse dentinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um amassadinho aqui na ponta. Vou girar a roda. Olha os outros. Estão intactos. Tá vendo? Então, viu só que tem esse amassadinho? Mas a roda em alta, né? Rotação, né? Com a roda em alta velocidade, não acontece isso. Até no teste a gente viu. E o Daniel até comentou, né? Em alta não dá. Só em baixa. Mas por quê? Porque quando o sensor tá captando o sinal em alta rotação, tá havendo uma deformação do campo magnético, tá? A força, vamos dizer, centrífuga ali, consegue gerar um sinalzinho e enviar o sinal de acordo lá pro módulo. Porém, quando tá em baixas rotações, você não tem o dente por completo, né? Fazendo a deformação no campo magnético ali. Então, vai sair meio deformado o sinal, tá entendendo? Provavelmente, ali, esse carro anda muito no sítio, né? É um carro que anda muito nessa terra, dá pra notar, né? E provavelmente uma pedrinha entrou ali dentro e a hora que chegou num certo ponto ali, prensou esse dentinho. Pode ter sido isso. É uma hipótese, né? Mas, o suficiente pra dar esse tipo de problema. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que tirar essa homocinética, né? Vamos trocar. Essa aqui, eu acho que não troca só a roda fônica. Eu acho que vai ter que trocar a homocinética toda. E fazer, então, a montagem novamente. E a gente confere depois de novo. Bora lá. E tá aqui a nova, pessoal. Zerinha. Olha que belezinha, né? Então, rapaz, a gente tá botando uma cofap. E a gente tá no interior aqui, né? Eu achei que ia demorar um pouco mais pra chegar a peça. Essa aqui é a velha. Vamos ver ela aqui de pertinho. Onde é que tá o machucado aqui, ó? Vamos achar aqui juntos. Cadê ele? Cadê ele atrás, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui ele tá retinho. E aqui ele já comeu um pedaço, né? Então, tá aí. Enquanto isso, né, pessoal? Enquanto chegava a peça, eu achei que ia demorar muito mais. Eu fiz minha tatu, né? Mas não deu tempo de cicatrizar ainda. Não pergunto o que é ainda. Mais pra frente eu conto. Mas garanto uma coisa pra você. Tem muito a ver comigo e com vocês, viu? Aguardem. Então, agora é o seguinte. O Daniel vai montar. E olha que interessante, pessoal. Tem 48 dentinhos aqui, né? E a falha se dá a cada 48 dentes. Então, ela... Se andando devagar com o carro, Ela se repete a cada volta completa. Ou seja, pegando aquele dentinho ruim. A gente puxou no buffer aqui do osciloscópio. A gente viu que sempre que acontece repetidamente, Acontece a cada 48 dentes com o carro devagar. Dá só uma olhada. Beleza? Então é isso aí. Agora o Daniel vai montar tudo. Coifinha nova também, né? Ó, coifinha nova. Com a graxinha, tudo. E... Vamos lá. Vamos montar o bichão lá. A cinética novinha já no lugar. Tudo bonitinho. A gente pega no conector. A gente espeta ali no conector do freio ABS. E depois joga lá no módulo, né? Por quê? Porque o conector do sensor fica debaixo dessa capa. É chatinho de mexer. E o mais legal, a gente consegue já testar o fio por completo. Ele inteiro, até chegar no módulo. Para a gente ter certeza que não tem nenhum mau contato por meio do caminho. Vou fazer um teste com o multímetro aqui. Vou mostrar para vocês que, nesse caso, não dá para a gente pegar esse tipo de defeito. Então, tá aqui, pessoal. O multímetro conectado no mesmo fio que o osciloscópio. Tá aqui, ó. No celular. O negativo tá na bateria. Botamos na bateria porque... Aqui pode dar algum mau contato, né? Tá no negativo da bateria lá. Então, olha só. A gente tá com a parte alta da onda. E aqui tá com quase um... Um volt e meio, né? Vou girar devagarinho a roda. Compare os dois sinais. Caiu na parte baixa. 700 volts. Caiu na parte alta. Na parte baixa. Tá vendo? Vou girando devagarinho a roda. Tá vendo? Agora vou girar rápido. Tá vendo? Então, a gente tem o sinal lá do osciloscópio. A gente tá enxergando a modificação da tensão, né? Porém, no multímetro a gente não consegue pegar isso. Por quê? A leitura é muito rápida. E a gente não dá conta de olhar, né? E o multímetro também não consegue fazer a mesma. Contagem, né? Que o osciloscópio faz. Porém, veja que são duas ferramentas necessárias. Primeiro a gente mede com o multímetro. Se o fio lá tá bacana, se não tem resistência. Se não tá interrompido. Depois a gente usa o osciloscópio pra ver esse tipo de defeito. Porque como que ia pegar? A gente ia trocar o sensor, como acontece muitas vezes. O cara na pressa ali, falava. Ah, o sensor é do lado esquerdo. Troca. Põe novo. Esperou o sensor vir. Gastou dinheiro. Não resolveu o problema. E aí, o que acontece? É só prejuízo, não é verdade, pessoal? Então, por isso que eu falo. A gente tem que ter um procedimento diagnóstico pra chegar num defeito. Então, muitas vezes, o multímetro te alivia de muita coisa. Muitas vezes, o osciloscópio. E a gente tem esse procedimento diagnóstico em todos os carros que a gente trabalha aqui, né? Tanto eu, o Rafael, o Daniel, que tocam a maioria dos serviços da Auticina. Mas, esse procedimento também a gente passa em treinamentos. Vou deixar o telefone de contato pra quem quiser vir aqui com a gente fazer um treinamento. Normalmente, a gente faz uma vez por mês, uma vez a cada dois meses aqui. Ou, quando chamar e a gente vai ir pra fora, a gente vai também. Show de bola? Só vamos juntar uma galerinha aí e chamar a gente. Vou deixar o contato aqui pra você falar com a nossa equipe de treinamento. É só chamar o pessoal no WhatsApp e a gente combinar direitinho. Show de bola? Agora, vamos fazer o seguinte. O Daniel vai dar partida, vai engatar o carro. Vocês vão ver o sinal aqui agora que vai estar trabalhando perfeito. E a gente vai ver a reação no multímetro, né? Com o motor, ou melhor, com a roda girando em uma velocidade maior. Lembrando que, se acaso você for fazer um teste desse, né? Com o carro erguido no elevador aqui. Então, o que vai acontecer? Provavelmente vai acender a luz do ABS. Porque a roda traseira não tá girando, né? Então, o sistema vai detectar aqui. Uma roda tá girando, ou duas aqui na frente. E a traseira não. Mas acenda a luz do ABS, tá bom? Porém, o sinal, o sensor continua mandando. Vamos lá. Daniel, dê a partida pra gente. Então, tá lá. Sinal no osciloscópio. Límpido. Perfeito, né? E aqui no multímetro. Veja que a gente não consegue ver a mudança, né? De alto pra baixo do sinal, tá vendo? Porque não dá tempo. O multímetro não dá tempo de ler, né? Então, vamos acelerar um pouquinho, Daniel. Dá mais um pouco de rotação aí. Tá lá. Beleza. Tira o pé. Deixa ele em baixa rotação. Perfeito. É isso aí. Show de bola. Então tá aí, né, pessoal? Mais um caso resolvido aqui. Usando os procedimentos como devem ser. Certo? Tem dificuldade em trabalhar com multímetro? Então, o nosso curso é a D de eletricidade do multímetro. É o primeiro link na descrição do vídeo, tá bom? Todos os links, tá tudo aqui embaixo. É só colocar aí. Show de bola. E use o cupom desconto, tá? O cupom desconto tá junto ali, tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. E até semana que vem. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.